Está começando mais um Antenados na geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e essa audiência no programa de hoje. Antenados de sexta, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida, curiosidade sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã? Manda para a gente que nós vamos responder. Durante o programa nós colocamos na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados. Está aparecendo tudo aí, e-mail, telefone e WhatsApp também. A gente sabe que você fica em casa sempre assistindo e teclando, né? Tem duas telas ao mesmo tempo, então adiciona o número da Rede Boas Novas que está aparecendo aí na sua tela do WhatsApp. Manda para a gente um vídeo. Que tal? Muita gente usa para ficar trocando vídeo. Às vezes a gente manda muita baboseira. Manda para a gente uma pergunta interessante. Filma como se fosse um vídeo de selfie e faz uma pergunta, uma curiosidade que você tenha sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos da semana que nós vamos responder aqui no Antenados na geral. Para participar e responder suas perguntas, receba ele que é pastor titular da Igreja Quadrangular de Bangu e também presidente da Igreja Quadrangular no estado do Rio de Janeiro, pastor Rui Barbosa. Bem-vindo, pastor. É um prazer recebê-lo no Antenados. A verdade que nós estamos tendo, eu vou fazer um reforço do seu pedido. Já que eles podem mandar perguntas para a gente, manda um aviso para os amigos aí, para todo mundo. Afinal de contas, estamos aqui. A gente tem grupos aí, a gente tem um monte de grupo aí nesse WhatsApp. Manda, gente, começou agora, eu mandei uma pergunta, olha lá meu vídeo. E só lembrando, as pessoas mandam perguntas, fale o seu nome, a cidade e o estado de onde você está falando, para a gente poder botar nos créditos. Não é bonito que você fala, a gente coloca o nomezinho, cidade e estado aqui embaixo. Também recebo ele que é pastor-presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Pastor Brás Cláudio, bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor André. É sempre um prazer estarmos juntos aí. Eu creio que mais uma vez vamos ter aí um dia bastante abençoado, né? Que você possa estar ligando, participando, interagindo. Porque certamente isso vai propiciar crescimento para o Reino de Deus. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é pastor da Igreja Cristão da Aliança na Freguesia. Pastor Flávio França. Pastor, bem-vindo, não tem nada. Obrigado pelo convite. Eu estou vendo que a congregacional está em peso hoje aqui no programa, né? Que bom. Obrigado pela sua presença. Olha, já iniciamos. Manda sua pergunta. Eu vou iniciar com um assunto, enfim, a gente conversa também com muitas coisas que aconteceram nessa semana. E há dois dias atrás, se eu não lembro, passou na televisão nacional no Brasil, aquele concurso da Miss Brasil. E aí tem uma galera que já me acompanha em alguns grupos, assim, que é telespectador, e ficam durante a semana mandando mensagem. André, pergunta isso lá no antenado, eu quero saber a opinião dos passores e tudo mais. Tivemos edições passadas e parece que nessas edições também, segundo algumas pessoas que vasculharam, mandaram para mim, falaram que existiam moças. Que se diziam evangélicas e estavam participando de um concurso com Miss Brasil. Eu cheguei a assistir um pouco com a minha esposa e tudo. E a pergunta deles, André, tem alguma norma da igreja, ou espiritual, ou bíblica, que se opõe a esse tipo de, né, de uma menina de igreja participar de um tipo de concurso desse, de beleza? Será que isso expõe muito o corpo? O que vocês acham de pessoas crentes, evangélicos, que servem a Deus, se propõe a participar de Miss Brasil, Miss Universo, Miss, o estado que for, parece que foi a moça do Rio Grande do Sul que ganhou essa edição, mas vocês acham que é algo que convém ou não? Bom, vamos... Que é bem atual, o pessoal assistiu agora e quer saber. Vamos começar com a história lá de trás, quando televisão... Primeiro o rádio era pecado, depois a televisão era pecado, depois os atletas e Cristo eram pecado, e o tempo foi passando e a história foi mudando. É claro que tudo tem um limite, tem uma hora que você não vai passar daquilo, mas diante de uma situação cultural, e eu acho que meus colegas concordam nisso, que aquela história de que cristão, crente, sempre era visto como Zé Polvinho, já acabou há muito tempo. E a cultura em que nós estamos vivendo, a sociedade, ela abre as portas para que haja uma participação maciça. E eu acredito que, desde que o cristão saiba o seu limite até a hora que ele vai parar ou deve continuar, eu acredito que eu não vejo nenhuma barreira de momento e nenhuma objeção quanto uma apresentação cultural tão bonita que nós estamos tendo atualmente junto aos cristãos. E aí, pastor, o que vocês acham disso? Eu também acho que... Nenhuma cliente quer participar do Miss Brasil, pastor, eu sou da sua igreja, eu quero ser Miss Rio de Janeiro, Itaguaí, depois Rio de Janeiro. O que aconselho, aconselhamento, o senhor dá? Então, também não vejo nenhum problema, tá? O que vai gerar, de repente, problemas são alguns compromissos que a pessoa pode assumir pós ganhar um concurso desse. Vai surgir propostas, de repente, até de pousar nua. Enfim, mas que, normalmente, isso aí é pós, né? A questão da eleição de Miss Brasil, até onde eu entendo, nem pode estar envolvido com essas coisas. A questão é beleza, é postura, é simpatia, realmente. E que as pessoas cristãs, né? Qual seria o problema de ganhar um concurso, né? A moça mais bela. E a gente vê, normalmente, meninas, assim, que têm que apresentar uma ética. Então, eu não vejo nenhum problema. Agora, o que a pessoa vai fazer depois, né? Que ganhou, ah, vou aproveitar que eu tenho um nome, eu fiquei famosa. E aí, se fizer realmente coisas, né? Que vão aí expor o corpo, igual... Tem uns excessos, tá? Até citar uma coisa... Não, porque em si só, no Miss Brasil, tem toda essa questão de exposição, tá? De biquíni, de tudo, tem isso, né? Tem esses... Olha só, apareceu uma pessoa, até uma mulher, dizendo que ela faz filme pornô e que ela é evangélica. Então, olha só os extremos, né? Ela diz que é o trabalho dela e que isso não... Então, não quero mudar aqui radicalmente de assunto, mas é aquela coisa. Tudo tem um limite. Você pode entrar para ser Miss Brasil e ser uma benção, você pode ser, de repente, um político e ser uma pessoa séria, mas não vai ter também aqueles que entram para a política e se tornam corruptos. Então, acho que a questão é a pessoa se corromper, não ser Miss Brasil. Passou o Flávio quando ele fica calado assim, porque vem chumbo grosso depois. Hoje eu não vou... Pelo menos até aqui eu não vou polemizar, concordo com os irmãos, eu acho... Estamos liberados, então. Eu acho que, em princípio, não tem nenhum problema. É porque eu sou meio bleia. Eu pensei, poxa, eu sou meio travado com isso, será que se passou a lição? Acho que só eu da bleia mesmo. Não, não, eu acho que isso é... Hoje... Eu estou usando camisa de florzinha, está liberado, então tudo. Não, depois que você colocou essa camisa, a gente entende tudo. Eu penso que, em princípio, André, não tem problema, tá? Eu creio que não. Em princípio. Em princípio, não. Porque eu penso o seguinte, se a pessoa, se houve um bom discipulado, ela vai saber fazer a diferença entre o sacro e o profano. E ela vai saber até onde há um limite ético, moral, para que ela possa se comportar de maneira a não servir de escândalo para o Evangelho. Então, em princípio, eu não vejo nenhum problema em ela participar de um concurso de Miss. Até porque a roupa mais ousada que se coloca nisso é um biquíni, que hoje é uma coisa absolutamente comum. E outra coisa, até onde eu sei, eu não conheço profundamente esse assunto. Há um código de ética entre as participantes que é imposto pela direção do próprio certame, tem algumas coisas que elas não podem fazer, até para preservar a própria imagem do trabalho em si. Então, em princípio, eu não vejo. É porque no passado a gente se acostumou com aquela igreja de costumes, que não tem nada a ver com a doutrina bíblica. São costumes humanos. E era um problema até para o cara exercer uma profissão. Você tinha certas profissões aceitáveis na igreja. Por exemplo, se o sujeito queria ser artista plástico, ah, não, ele tinha que se desviar. Não podia. Já imaginou um crente bailarino? Então, quer dizer, é complicado, porque aí começam a ver chifre em cabeça de cavalo. Mas eu acho que a questão é muito individual. Se ela passou por um bom discipulado, essa e tantas outras profissões, ela vai encarar sem nenhum problema. Deixa eu fazer uma pergunta que foi enviada de um telespectador no último antenado de sexta, que acho que tem a ver um pouco com isso. Claro que vamos sair um pouco da questão do Miss Brasil. Vamos para a questão mesmo de propostas de emprego. De um rapaz, eu quero ver a opinião de vocês, que eu achei muito interessante como vocês colocaram essa questão do Miss Brasil. Ele falou o seguinte, está ruim a questão de mercado de trabalho e tudo mais. E ele conseguiu uma vaga de trabalho em uma fábrica de camisinhas. Olha que interessante. E ele estava em conflito. E foi falando que, olha, querido, o que eu quero colocar? Não que seja pecado ele trabalhar nisso. Até um pastor que veio aqui uma vez, que trabalhou como o chefe do engarrafamento da Umbev. E ele entrou e conseguiu melhorar em 15% a produção de cerveja. Mas é interessante. Esse é um debate em si próprio. Mas a pergunta é, quando a pessoa tem um conflito, por exemplo, esse rapaz, olha, camisinha, eu estou em conflito. Não é que seja pecado, mas pela minha cultura, a cultura da minha igreja, talvez, eu estou em conflito. Nesses casos, como pastores, no aconselhamento, você fala, olha, eu não vou falar para você ir ou não ir, mas se você está com o conflito, a melhor coisa é seguir a sua consciência e o seu coração? Ou vocês acham que é um bom momento de quebrar alguns paradigmas que existem nessa pessoa? Não. O envolvimento com Deus é pessoal. Não é coletivo. A salvação é pessoal, o envolvimento com Deus é pessoal. E todas as pessoas, elas têm o seu caráter, têm a sua personalidade. Se ela está fazendo alguma coisa e ela não se sente bem diante da presença de Deus, eu acredito que ela deva buscar recursos do próprio Deus e mudar. A gente não vê... Há um trabalho... Eu vejo muito Jesus, assim, quebrando alguns paradigmas que as pessoas não podem, não sei, não pode... No sábado... Gente, calma aí. André, mas não é questão... Mas eu aposto não a gente também de ajudar ele a entender, querido. Entendo o seu conhecimento, mas olha, tem um momento que talvez seja uma cultura religiosa... Vamos quebrar alguns... É que a gente aprende, né? Sabe o que acontece, né? Você pode... Lembra do suco... Você pode... Manga com leite morre, aí ninguém come. Você pode dar uma palavra de orientação, você pode dar um apoio a ele, uma força de que isso não vai tirá-lo do céu. Você pode dar todos os ensinamentos, mas se o conflito está dentro dele, aí não... Aí você pode ler a Bíblia inteira, você pode contar todas as histórias do universo, ele vai continuar não se sentindo bem. Perfeito. Ele precisa... André, eu acho o seguinte, com relação a esse assunto... Porque o público é muito usado para isso, né? De quebrar alguns paradigmas religiosos. O sujeito trabalha numa fábrica de camisinha. Eu, em princípio, não vejo problema. A não ser que ele seja o provador oficial da fábrica. Aí é complicado. Se ele não for o provador oficial... Ele deve estar rindo aí. Né? Do outro lado, que ele fez a pergunta. Se ele não for o provador oficial, em princípio, não tem problema. Mas eu concordo plenamente aqui com o nosso pastor. É uma questão individual. E a Bíblia diz o seguinte, que aquilo que a gente deve fazer, deve fazer com o pé no chão. Né? Porque o que a gente faz com dúvida, é problemático. Porque se envolve dúvida, não envolve fé. E o que não envolve fé é pecado. Então, se ele está em conflito interior, devo ou não devo, devo ou não devo, na dúvida, eu não faria. Vamos para... Pode terminar, professor. Não pode terminar. Então, agora... Eu até concordo também com o que o André estava dizendo, que é o seguinte, eu tinha muitas coisas que eu aprendi, ó, não pode dormir de bermuda. Então, eu me sentia mal. Tá? E aí, tem gente que... Que se Jesus voltar, está de bermuda, e aí, tem algumas, e não foi o meu caso, mas algumas... Algumas seitas, ou ramificações do cristianismo. Não, mas mudou muito. Não, mas olha só, mas a gente aprende, a gente diz assim... Nós da Blé, a gente já vê muita coisa boa. O parâmetro, assim, eu me sinto mal, ele não deve ser tão usado, porque às vezes a pessoa se sente mal, eu conheço gente, se sente mal usando desodorante. Se sente mal... Eu me sinto mal se eu estiver do lado dela também, né? Então, aí, o que que acontece? Até que ponto... Agora, olha só, muita coisa que eu me sentia mal, e eu descobri, sabe? Tem gente que entra numa igreja, vê uma coreografia, ela se sente pessimamente mal. Mas depois, quando ela vai lendo a Bíblia, ela descobre que Miriam dançou, e, enfim... Aí, daqui a pouco, ela até gosta. Então... Maravilhos com adufes e danças. É, mas se ela se sente mal com algo, que a Bíblia mostra que não há nenhum problema, eu acho que ela tem que também, sabe, buscar uma libertação desse sentimento. Acho que, de alguma forma... Vamos para o rápido break, a gente respondeu aqui a pergunta também, junto com isso, do pastor, do Anato, lá de Belém do Pará, que ele falou um pouco de, até que ponto o pastor deve ensinar o povo a resolver seus próprios problemas, alguma coisa que ele possa resolver, e não tudo, e qual é o limite dele, decidir pela pessoa, e levar a pessoa a uma decisão própria. Por isso que foi muito interessante de colocar. Existem questões que até a Bíblia não fala mal, não é pecado, até a Bíblia, talvez, a respaldo, mas se a pessoa não se sente bem, pela sua criação, pela sua cultura religiosa, temos que também entender e respeitar tudo isso. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Atenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. e aí, mais, 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 Tchau, tchau.